Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, vamos fazer o seguinte, aqui no meio, nesse espaço que sobra, eu vou adicionar uma imagem, então aqui eu tenho inserir imagens, eu fiz uma imagem no Photoshop, vou mandar até o PSD dela aí para quem trabalhar com Photoshop, quiser editar, então eu coloquei aqui estas informações para a nossa imagem. Acho que o tamanho dela não vai ficar muito, muito bom de acordo com o tamanho que eu preciso aqui para que ele preencha, deixa eu inserir o modo de visualização, então eu vou fazer o seguinte, eu vou completar, aqui eu tinha que colocar para testar mesmo, completar esta imagem com uma outra parte aqui, de uma cor de fundo, só para que não dê essa quebra na imagem. Então esse vai ser o banner inicial aqui do meu sistema, e aqui depois quando a gente for acessando cadastro, as outras opções, ele vai então abrindo aí essas configurações. Então aqui eu dei uma aumentada e uma pequena modificada nele, eu aumentei esse bannerzinho de cadastro de alunos, e ok, vai ficar assim então essa minha página inicial. Vai ter mais algumas configurações, algumas coisinhas simples aqui, mas a base vai ser essa, deixa eu voltar aqui ocultando as opções, então basicamente ele vai ficar dessa forma aqui, sendo aí exibido. Pode colocar outro banner, pode colocar outras informações aqui, isso aí, fiquem à vontade, então é mais uma pré-definição aqui mesmo. Aqui eu vou renomear essa minha planilha 1 para home, porque vai ser a inicial, e aqui eu vou colocar config, porque nós vamos colocar algumas configurações. Venho aqui mais ou menos na linha 3, na linha 4, vou colocar aqui por exemplo cores, cores sistema, melhor, coloco aqui na 3, cores do sistema. Vamos fazer algumas configurações aqui, aqui eu vou colocar cor, ok, aqui vai ser o RGB de cada cor, e aqui o local aonde ela está aplicada. Beleza, só para a gente fazer aqui então uma anotação. Essas configurações, esse painel de configuração aqui vai ser somente para anotação mesmo. Então a gente vai utilizar mais para anotar algumas informações, como essas informações de cores aqui mesmo. Beleza, aqui então eu vou ter algumas configurações, como por exemplo, o nosso menu, eu não tinha colocado uma cor específica para ele. Deixa eu vir aqui em formatar, preenchimento do texto, eu vou utilizar para o menu, por exemplo, para o texto do menu, poderia ser uma cor mais escura. Aqui se você vier em mais cores de preenchimento, ele te deixa personalizar a cor. Então eu vou selecionar, por exemplo, no padrão, deixa eu ver, essa cor aqui, ele me dá aproximadamente 95 de proporção. Eu queria uma com 128, que é um pouquinho mais clara que isso aí. Deixa eu selecionar através daqui, deixa eu ver qual a proporção dessa cor de cadastro. Vamos lá em preenchimento novamente, mais cores de preenchimento, essa mesma. Então ele tem aí uma proporção de 127. Vou utilizar ela para todos os outros. Por que eu estou mostrando isso aí? Para a gente poder anotar ali, vou colocar ela aqui, a gente vai poder anotar então isso, depois a gente vai poder puxar via código VBA. Então eu posso selecionar qual cor aí eu quero aplicar via código. Isso funciona basicamente para quê? Em um sistema mais profissional, quando você passa o mouse em cima de uma área, ou que você clica, ou que você faz algum recurso, ela pode sofrer uma alteração. Então se eu tiver aqui cadastrado as cores que eu estou trabalhando, eu posso modificar isso depois. Então vamos lá. Aqui a minha primeira cor, eu vou colocar aqui aquela tonalidade que nós vimos utilizando, que é a que mesmo eu posso fazer. Eu tenho essas cores padrões, 255, que foi a cor aí do padrão do texto, por padrão do menu. Tenho essa branca, por exemplo, a cor branca aqui, que vai ser a minha 255. Lembre que se você vier aqui em mais cores, você vai conseguir visualizar a formatação dela. Então eu vou colocar aqui 255,255,255. Vou aumentar isso aqui um tiquinho. Local, aqui pode ser uma cor de texto. Vou colocar aqui o texto. Então tem texto nosso que vai ser branco. Essa outra cor minha aqui, pode ser essa segunda, mais levinha, essa mais levinha. Qual que é o RGB dela? Vou ter que saber isso aí também, 242, ok? Então 242, 242, 242. Nem todas são iguais assim. Onde eu tenho ela? Ela faz parte do meu layout. Aqui eu vou ter também essa, que é uma logo abaixo dela, que é um pouquinho mais escura, onde nós colocamos no menu. Então nós temos ela no menu. Ela é, se eu não me engano, 217. Vamos ver aqui. Vou selecionar ela. Vamos lá. Mais cores. Isso. 217. Então temos aí também já definida essa cor. Na próxima aula eu vou verificar quais são as outras cores que nós utilizamos até então. E vou cadastrá-las aqui. E vou cadastrá-las aqui. E vou cadastrá-las aqui.